Por que? Porque está começando a piracema, que é aquele período de reprodução dos peixes. E aí durante a piracema a pesca é proibida. É! Começa hoje a piracema, então não pescou agora, só vai pescar em 2019. Durma com um peixão desses, gente! É isso mesmo, Juliano. Começou nessa quinta-feira e vai até dia 28 de fevereiro do ano que vem o período da piracema. Por isso, é claro, a Polícia Militar Ambiental já começa a intensificar a fiscalização, tanto por terra quanto por água. Camila, é um período onde o pescador tem que ter muito cuidado com o que ele vai tirar do rio para ele não ser preso. Sim, nesse momento quem for pego pescando peixes nativos é dado voz de prisão, encaminhado à delegacia, é preso em flagrante. Então, para você que gosta de pescar, tome alguns cuidados. Você pode sim pescar nesse período, mas peixes exóticos, aqueles que foram inseridos por seres humanos. Quais são esses peixes? A xilápia, a curvina, a tucunaré. Esses peixes podem ser retirados dos rios porque eles não têm, muitas vezes, predadores naturais e acabam com os peixes nativos. Os peixes nativos não podem ser retirados, tá? É um período de desova, onde esses peixes estão vulneráveis. Então, a proibição acontece para isso, para que esses peixes possam se reproduzir e, terminando o período de Piracema, nós tenhamos mais peixes na nossa região. Para transportar os peixes, durante uma fiscalização, você precisa estar com o peixe inteiro, porque se você transportar só o filé, nós não temos como identificar. Então, transporte o peixe inteiro. Se você estiver em pesqueiros, em lagos artificiais, aqueles pés que pague, peça nota fiscal. Essa nota fiscal vai demonstrar que esse peixe foi retirado de um lago artificial. Até como exemplo, foi feita uma prisão recentemente agora, né? Isso. Na noite de ontem, nossos policiais, em patrulhamento, na represa Capivara, identificaram o local com várias redes, né? Essas redes estavam ali, para fora de um rancho. Os policiais abordaram aquele local. O senhor, identificado, disse que aquelas redes eram dele, mais de 202 quilos de rede. Isso, aproximadamente, 1.500 metros. Identificou também duas tarrafas. Ele era pescador profissional, né? Ele foi pescador profissional. Não é mais, a carteirinha dele está vencida. No local também, foi identificado vários tipos de peixes, né? Essas tarrafas, gente, que são essas redes grandes aí, eu não me conformo pelo seguinte, porque o pessoal não entende que eles vão acabar com o sustento deles próprios. Ah, mas a gente vai pescar mais agora. Só que eles vão acabar com os peixes? Para o futuro. Esse período da Piracema não é por acaso que é proibida a pesca agora, que é aquele período de reprodução. Se você pescar agora, não vai ter peixe daqui a um tempo, porque você não vai dar aquele tempo o peixe poder crescer. Então, esse respeito à lei, pescador de verdade, aquele cidadão que entende, que gosta de pesca, que sobrevive, que tira o sustento da pesca, ele respeita a Piracema. A polícia sempre pega? É esse pessoal que é oportunista aí, gente. Que acha que é espertão, tá? Piracema segue até 28 de fevereiro, tá? Até lá, tá proibida a pesca, tá? É lei. Não adianta, ah, mas eu acho... É lei. Tem que respeitar.